Olá, aqui é o Victor Palandes e nesse vídeo vamos analisar a pasta de amendoim da Maniforce. Então 1kg 100% amendoim por R$16,92, o preço está muito bom, vale a pena porque em comparação com as outras marcas está mais carinho. Em relação à tabela, vamos analisar só uma boa opção. Então o ingrediente 100% amendoim torrado, show de bola, começamos bem, ou seja, a pasta de amendoim integral pura. Uma porção de 20g que dá uma colher de sopa bem cheia, uma colher de sopa normal dá 15g, 20g é aquela colher mais caprichada, tem 119 calorias, sendo 2.7 de carbo, 4.7 proteína e 9.9 gordura. Então está dentro do esperado para uma pasta de amendoim, ok? É uma tabela normal que a gente, querendo ou não, toda pasta de amendoim que é 100% amendoim vai ser parecida porque o amendoim não muda, né? O amendoim tem a tabela dele para sempre lá, a natureza fez e é daquele jeito, né? Então as tabelas elas são muito similares quando uma pasta é 100% integral. Logo, a tendência é que o sabor também não tenha grandes mudanças. Por isso que eu gosto bastante de ver preço em relação à pasta de amendoim 100% integral, sem sabor extra, sem nada, porque aí é o que acaba fazendo a diferença, né? Economizar aí, ganhar uns dinheirinhos a mais nessa economia. Bom, livre de glúten, de cada vegano, normal, né? Vegano não come animal, fonte animal e amendoim é natureza. Amendoim não tem glúten, não tem lactose porque não é derivado lácteo, não tem conservante porque é só amendoim, zero sódio, zero gordura trans. Então, um alimento bacana, encaixa na dieta, 4.9 de 5, então o pessoal tem uma experiência boa comprando essa pasta nessa loja. Então se você quiser adquirir também e está fazendo uso a partir, em breve aí na sua dieta, clica no link na descrição, você vai ser direcionado para essa página e você vai poder assim adquirir essa pasta de amendoim com a segurança da Shopee e mais um preço muito bom que está nesse momento aqui. Talvez quando você esteja assistindo não seja mais esse preço, mas se ainda for, aproveita, beleza? Um forte abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.